Ora de música linda Hoje eu descobri no seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse sonhos dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais Muito além No tempo do vendaval Nos desejos Num beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas dão um sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse sonhos dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Onde eu vim Onde eu vim Dentro do meu coração Obrigada pela parceria Valeu Tchau 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 Tchau